Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez vamos estar comentando sobre o motor gráfico, rapaziada. O que compõe hoje os gráficos, a física, iluminação, né? Todo o contexto aí que faz a gente poder jogar os jogos atuais, né? Esse aí é o motor gráfico do Orion Engineering 5, né? A versão mais atualizada aí. Vamos dar uma conferida aí e depois eu vou dar a minha opinião em relação ao que eu acho sobre o motor gráficos aí padrão, beleza? Vamos dar uma assistida aqui. Cara, a densidade... A densidade de plantas e árvores é bem incrível. Claro, rapaziada, não vamos ser imbecis de achar que o PS5 e o CLX vão rodar esse tipo de gráfico. Não vai. Pode ter certeza que isso aí eles estão utilizando computadores de última geração. Isso não vai rodar num console. Claro que de forma resumida, de forma mais simplificada, a gente pode ter efeitos semelhantes com menos volume, né? É uma floresta em si, né? Mas, né? Já dá pra se ter ideia do que o poder da máquina poderia, né? Proporcionar. Eu acho que isso fica legal em filme, mano. Os efeitos de filme, acho que fica bem legal. Mas em jogos ainda a gente vai esperar um pouco mais, algumas gerações pra ter resultados aí nesse formato, nesse padrão, né? É incrível, mano. E o cara tá se movimentando. O cara tá se movimentando com controle, né? Que dá pra você entender, né? Poderia ser um videogame, mas na verdade não, né? É um PC mesmo. Movimentação suave, olha. Movimentação bem suave, bem legal. Cara, a iluminação, cara, o volume de iluminação, assim, reflexo. Você pode ver que a trajetória do raio, né? Ela tá, cara, eu diria que quase perfeita, mano. Quase perfeita. A não ser por alguma deformidade na sombra. A sombra tem uma deformidade aqui, assim, né? Tirando essa deformidade, acho que tá quase perfeita, né? Mas esse é um detalhe de aprimoração, né? Você vê que eles conseguem simular bem metais, né? Metais eles conseguem simular bem. Reflexo consegue simular bem. Certo? Só que quando você vai pra borracha, tecido, eu acho que não tá tão tão bem feito assim, não, entendeu? Vidro, por exemplo. Eu achei a simulação do vidro meio estranha. O reflexo do vidro em relação à natureza. Eu achei meio estranho. Mas eu acho que pode ser aprimorado também, né? Eles são veículos. Então, nós trabalhamos com eles para trazer o R1T para a vida nesta experiência. Deixa eu olhar aqui, ó, o detalhe, tá vendo? Muito serrilhado ainda. Serrilhado aqui, assim. Tá vendo? Aqui já tá a textura. Eu acho que essa floresta aqui tá tão pesada que aqui, ó, as texturas da pedra tão em baixa resolução. Dá pra notar. Tipo assim, num ponto a engine deu um... É isso que eu falo. A engine, ela é programável. Mas isso vai requer muito processamento. Porque no campo de visão ali, ela vai dar ênfase a muita coisa. No caso aqui é uma parte de floresta. E o carro parece que ela deu uma neblinada no carro. E aqui na parte da pedra, que são detalhes mais escuros, detalhes mais claros, ela brilha mais. Mas detalhes mais escuros, ela já deu uma cagadinha no gráfico, tá vendo? Deixa eu observar. Então, isso aí com questão em relação à criação manual, né? Lembrando que o motográfico, ele praticamente automatiza a criação do jogo. Então, relação são ajustes manuais pra poder fazer esse... esse... esse nivelamento de potencial da máquina, no caso. Ah, e dá pra ver que, cara, o FPS do negócio não tá alto não, mano. Pelo Blue, quando a câmera gira, eu tô assistindo aqui em... 60 FPS que eu tô assistindo. 60 FPS, então... Pelo Blue ali, ele deve estar rodando a 30, 40 no máximo. Claro, é mais... é um show... o show de... visual, né? Não é gráfico, não é... não é performance, é um show visual, né? A água, a água, eu achei... a água eu achei... mano, eu achei real não, mano. Sabe por quê? Porque apesar da água tá bonita, né, velho? Ela não parece que molhou o carro, mano. Tá vendo? Eu já achei errado aqui, já. Ó, presta atenção. Ó, 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 o pneu. Ó, 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 o efeito é muito... em relação a... Aí tá simulando a suspensão, né? É atrito, né? Tá bem simulado isso aí, né? Tá bem simulado, mas ainda, tipo assim, eu acho que... porra, o problema é isso. Eu vou explicar no final, mas, tipo assim, não dá pra ver que o carro tá tendo um atrito real com o cenário. Tipo, se você estivesse dirigindo realmente, se você estivesse num terreno assim, todo acidentado, você estaria jogando muita pedra pra fora, porque o carro, pra poder ir pra frente, ele vai jogando os detritos pra trás. Isso eu não tô vendo acontecer aqui. Ó, isso eu não tô vendo. O carro simplesmente, ele tá patinando em cima de... Ó, ó, ele só tá patinando em cima. Ó, ó. Ele não tá jogando pedras pra trás, nem detritos. Ele tá fazendo uma fumacinha e num ambiente com tanta pedra, ele estaria deslocando pedra, estaria quebrando galhos. Então, tipo assim, eu acho que ter esse motor gráfico, ele precisa de muito ajuste pra se tornar mais realista. Visualmente, ele tá realista, mas se você olhar tecnicamente, ainda tem muita coisa a evoluir, na minha opinião, né? Eu acredito que essa geração não vai comportar esse tipo de indigno aí, no máximo, no talo igual tá sendo mostrado, né? A renderização é em real-time, em tempo real. só sobre os lúmenes, só sobre os lúmenes. E, não, se você parar, cara, se você parar a imagem, se você parar a imagem, ficar assistindo alguma vez, você vai ver que pedacinhos se renderizam, e o nível de detalhes do chão tá muito zoado. Tipo assim, você olha as árvores, tá muito bonito. Parece que o motor, ele dá ênfase pra qualidade das folhas, mas, no chão, eu não sinto tanta qualidade como nas árvores. Entendeu? Em relação a fumaça, pedra, essas paradas, eu não sinto que tem, ah, essa pedrinha pode ser movida, ou essa pedrinha pode ser, você passar aqui, você vai mover essa, ou mover essa. Eu tenho essa impressão que é, tipo, muito artificial, entendeu? Foi a mesma sensação quando eu joguei o A Preg Tale Requiem, Foi a mesma sensação, tipo, o cenário é muito bonito, eu até comentei na minha live, falei, galera, esse jogo aqui, ele é um banho visual, até comentei na minha live, ele é um banho visual, mas eu acho ele muito mal feito. Eu acho, eu achei o jogo muito mal feito, eu cheguei até o sétimo capítulo, não quis jogar mais. Detalhe, ele tá no Game Pass, se eu quisesse finalizar ele, mas eu não dentei, ele é muito bonito, mas eu achei muito arrastado e muito mais do mesmo, tá ligado? Gráfico bonito, mas o cenário completamente, tipo, não dá pra interagir com nada, eu achei, pô, eu lembrei aqueles jogos do Play 1, aquele jogo do Play 1 que você passava, igual o Resident Evil, que você passava no corredor, tipo, você tinha um cenário bonito, tipo, uma foto de um corredor, mas não é, eu não mexi em nada ali, a impressão que você tem é essa, tá ligado? A impressão que você tá jogando um jogo antigo, você não tem uma impressão que você tá jogando um jogo de nova geração, não é? E o melhor demonstrado, vamos suparar a panela para o Opel. O nível de detalhe do carro, deixa eu dar uma adiantada ali, que eu quero ver o nível de detalhe do carro. A base, nesse ponto aqui, ele vai dando o detalhe, eu acho que onde a câmera tá, o nível de detalhe vai aumentando, e onde a câmera não tá, deve ser para poupar recurso da máquina, olha aqui o chão, o chão tem baixa resolução, conforme a câmera vai andando, a definição vai aumentando no carro, e a do chão vai diminuindo, só presta atenção, olha o chão que eu falei, olha aqui o chão, olha o detalhe aqui, borradão, aqui tá bonito, aqui dá para ficar bem legal, mas dá para pôr, a poeira aqui, tem uns detalhes bem legais, só que esse carro não passou por poeira, então aqui não é uma poeira acumulativa, é uma poeira que os caras já colocaram ali, proporcionalmente, mas eu não vi o carro passando por poeira, ah, mas o carro ficou parado lá na caverna, talvez, talvez possa ser isso, mas, de qualquer forma, eu acho que estaria úmida a poeira, não estaria, parece que seco, então a coisa é se discutir em relação a isso aí, olha o chão, o chão sempre borrado, tá vendo, o reflexo tá bonito, tá bonito isso aí, mano, é, ele não só reflexo, os caras melhoraram bastante, como é que é rapaz, entra aqui, e compôs e laterais Simulação da borracha na mão do cara, eu não acho tão... Aí outra coisa também cara, quando tem a simulação, quando tem a simulação do reflexo eu vou mostrar que ela não apareceu aqui, é, o volume de planta é impressionante, só que é aquilo, pode ser aquela mesma sensação que a gente teve na Prigtape, que a gente tinha um paredão com o volume de planta, igual tem aqui, um paredão, que a gente não consegue pular aqui, subir e seguir. Então a gente tem um volume de planta, só que a gente só pode passar ou por aqui e vem pra cá, ou a gente pode passar por aqui e vem pra cá. Tipo assim, é dois corredores, vai dar no mesmo lugar. E aqui é só pra gente observar. Então os caras metem um volume, né, de paisagem bem alto, só que você não consegue seguir, tipo, é um corredor. Na verdade a gente tem muito visual, né, só que na verdade tudo é só um corredor. Então é a mesma impressão que eu tinha quando eu jogava jogos de Play 1, o Sega Saturn, entendeu? Aquela mesma impressão, tipo assim, você não tem liberdade pra ir onde você quiser. ver, entendeu? Aí são os tipos de plantas, ó, bem interessante, ó. Bem interessante, bem interessante, ó. Em relação a isso aí, cara, tá impressionante. O volume de plantas e árvores e com o natural eles estão, tá muito impressionante. Lembrando que isso aí, galera, se você espera ver um dia um jogo no Playstation ou no Xbox aí, assim, com esse, nessa geração, cara, claramente não vai, mano. Claramente não vai. Aí parece que só um Super PC mesmo, mano. E a coisa legal é que isso se comunica com outros elementos procedurais no filme, como o Cricbed. Então, vamos dizer que um designer vem e quer dirigir o jogador para o lado esquerdo. O Jacob pode simplesmente mover a Assembleia para o lado esquerdo, e tudo muda para uma combinação e muda. O motor gráfico gerou automaticamente um caminho. Você deslocou toda a vegetação, a pedra aqui, as árvores, e ele gerou um caminho automático, entendeu? Então, o que acontece? É o motor gráfico que serve para isso, para facilitar o programador dos jogos, né? O game design é iterativo, então, vamos dizer que o designer vem e quer dizer que o jogador vai para o lado esquerdo ou para o lado esquerdo, o Jacob pode simplesmente mover a Assembleia para o lado esquerdo. A impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho é que, tipo, é um corredor e os caras... Eu vou dar a minha opinião sobre o motor gráfico. O motor gráfico, né? Ele é legal porque ele facilita a vida do programador? Eu entendo. Sim, com certeza facilita. Só que, na minha opinião, cara, o motor gráfico, ele tem um defeito gravíssimo, que é... Todos os jogos parecem a mesma coisa. Tipo, pode prestar atenção. Esses jogos modernos agora, você joga ele... Você tem aquela pitada... Pô, será que eu estou jogando o mesmo jogo? Aí você esquece que você está jogando um jogo, você está jogando outro, mano. Parece que está jogando a mesma coisa. É por isso que eu não gosto muito de mudar esses motores gráficos. Eu gostaria que os desenvolvedores tivessem mais seus motores próprios. Só que a gente sabe que desenvolvimento de jogo demora muito, demanda muita grana. Então, os estúdios hoje em dia de desenvolvimento de jogos, eles querem economizar para poder ter o máximo lucro de... O máximo lucro. Então, eles vão usar esse motor gráfico, né? Mas eu, sinceridade... Os últimos jogos que eu tenho jogado mais moderno, né? Eu não gostei muito não, cara. Sinceridade. Eu joguei pouco os últimos jogos. Igual o Apregete, por exemplo. Um jogo visualmente bonito pra caramba. Mas eu achei muito vazio o jogo. Tipo, você só anda, anda, anda... Vai lá, conversa, volta... Vai lá, entendeu? Então, tipo assim... Eu espero que na próxima geração de consoles... Eu acredito que essa geração já está no limite já. A gente não vai ver nada visualmente assim, entendeu? Nessa geração. Mas eu espero que a próxima geração traga mais inovações. Já que esse motor, esse Unreal Engine, está nesse patamar... Eu acredito que na próxima geração talvez a gente tenha jogos com esse tipo de patamar gráfico. Certo? Com mais elementos. Mas antes de jogar um RPG nesse cenário aqui, que coisa top, né? Então, de qualquer forma, galera. Vou finalizando por aqui. Deixe sua opinião em relação ao que vocês acharam do motor gráfico. Se vocês concordam comigo ou não, né? Claro que vocês não precisam. Galera, vou lembrar mais uma vez. Aqui no canal, vocês não precisam concordar 100% do que eu falo, não, beleza? Vocês precisam concordar com nada que eu falo. Vocês só podem assistir o vídeo. Aí vocês deixam o comentário de vocês aí. Ah, mas eu não concordo por causa disso, disso, isso. Ou se você falou alguma asneira. Podem ficar à vontade aí para poder estar corrigindo o que vocês acharam que estava errado. Ou para poder estar incrementando mais... Enriquecendo mais o vídeo ainda, entendeu? Mas a minha opinião é essa, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Valeu. Fui. Tá vendo? Uma pequena área, tá vendo? Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau.